Abel, boa noite. Abel, queria que você fizesse uma avaliação do jogo, o que você achou da partida, uma partida complicada. E vocês, numa sequência aí de jogos contra rivais diretos, vocês passam sem derrota, né? Como é que você avalia esse jogo e essa sequência de três jogos? Nos outros eu já falei, não vale a pena estarmos a falar do mesmo. Este jogo resume-se, bom resultado, bom resultado, na minha opinião. A primeira parte mais equilibrada, onde as maiores oportunidades foram nossas, na minha opinião, sobretudo numa ou noutra transição que tivemos, embora o golo tenha sido de uma jogada normal nossa. Tivemos, lembro-me, depois de fazer o golo, uma situação em que o Nino falhou o passe que entrou no Dudu e tivemos, transitarmos e podíamos ter feito golo nessa bola, acho que bateu na cabeça do goleiro, do zagueiro, desculpem-se, que é ali na direção do golo do nosso adversário. Tivemos uma também, uma situação de dois contra um, que o zagueiro deles dá com a mão, eu estava a falar com o quarto árbitro a dizer, se é mão, tem que dar amarelo, mas marcar o livro e não deu amarelo, era uma situação que podíamos ter decidido melhor e na segunda parte o nosso adversário foi melhor e acho que teve aqui um fator psicológico que afetou a nossa equipa, nós temos mais medo do que coragem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.